Abertura Seu Fantástico sem Raposa de novo, não foi? Não é uma fase, MM! É quem eu sou! Já disse, Mat! Você não é uma raposa! Eu sou quem eu sou e você não vai tirar isso de mim! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Stop Emotion é uma arte que infelizmente está morrendo hoje em dia porque a boa e velha arte de imagens geradas por computadores está finalmente chegando a níveis de realidade que só a vida real conseguia fazer de verdade. Isso é uma pena porque, nos meus olhos, por mais que filmes como Uma Aventura Lego seja em CG e pareça stop motion de verdade, filmes em stop motion continuam sendo mais naturais e bonitos de ver. Isso se deve porque em stop motion tem mais erros humanos e isso faz esses filmes parecerem algo que você pode realmente tocar. É, provavelmente eu sou a única pessoa que acredita nisso, porque stop motion está desaparecendo e ninguém parece se importar. Mas, pelo menos antes da morte dessa incrível arte, a gente teve um filme em stop motion que sem dúvida é um dos melhores filmes de todos os tempos. Não de stop motion, de todos os tempos. Mas que, de algum jeito, por parecer de criança talvez, foi sendo colocado de lado. Até que recentemente um monte de gente começou a reconhecer como a obra-prima que realmente é. Fantástico Senhor Raposo é um filme fantástico. Se você observar de verdade a animação desse filme, você provavelmente vai notar uma coisa. Se você não percebeu até esse momento, desculpa. Os pelos ficam se mexendo de frame pra frame. Isso pode parecer um erro ou apenas o limite de fazer um filme em stop motion, mas não. Existem modos de fazer pelos em stop motion de um modo que não fique tão óbvio assim. Essa falha foi proposital do diretor do filme, que escolheu usar pelos de raposas de verdade. E relaxem que eles não caçaram a raposa só pra colocar pelo no filme. Não, eles foram no refúgio de raposas e tiraram o pelo com a escova. Mas por que não usar o imensamente mais barato pelo artificial pra fazer isso? Pelo mesmo motivo que o diretor prefere stop motion ao invés de animação 3D. Porque parece mais natural. Segundo ele, esse modo faz os pelos parecerem que sempre estão se movendo. E por mais que a câmera esteja parada e nada estivesse acontecendo, tem algo sempre se mexendo na tela. É exatamente esse tipo de coisa que faz o filme parecer tão legítimo e bonito. Porque ele foi feito por humanos, com falhas humanas. Por isso, essa escolha perfeita pra esse filme. Porque o filme todo é sobre isso. Falhas. Todos esses personagens são personagens falhos, que estão sendo apresentados em animais bonitinhos. O próprio personagem principal é meio que o vilão da sua própria história. Eu não estou me referindo como ele é uma pessoa do mal. Mas sim como tudo o que ele fez até certa parte do filme, fez todo mundo ao seu redor ser prejudicado. Com o único objetivo de fazer ele se sentir melhor. Mr. Fox é um personagem super narcisista. E sempre tenta fazer as coisas baseado no que os outros vão sentir sobre ele. Ele, porém, não faz isso como a Alicia. Ele só está perdido e querendo ser algo, não importa o que aconteça. Durante a primeira parte do filme, a gente vê que ele mudou a sua vida do que ele gostava de ser. Parando de seguir o seu lado selvagem de caça e ganhar dinheiro roubando. Para ter uma vida mais simples e sinceramente típica de um ser humano. Mas diferente do Senhor Incrível nos Incríveis, que fica miserável com isso, passando dias e mais dias com saudades de ser o que ele era. Mr. Fox tenta o máximo possível se enganar. E fingir que ele está feliz daquele jeito. Colocando uma máscara e fingindo ser quem não é para agradar os outros. Durante o filme todo, ele tenta voltar a ser o que uma vez foi. Tentando voltar a personalidade que ele acha que merece ter. Por isso há 10 cenas onde ele continua brigando que nem um animal. Para ele, não existe um meio termo entre ser uma pessoa selvagem e uma pessoa normal. O contraste de Mr. Fox querer voltar a ter aquela personalidade que ele uma vez teve, é o seu próprio filho. Ash tenta descobrir sua identidade por conta própria, mas sempre procura no lugar errado. Tentando ser que ele não é, com o objetivo de ser alguém que faça ele se enturmar. Para ele, ser um atleta que nem o pai dele, ou ser esperto e perfeito que nem os outros, é o único jeito de ser notado. E fica com raiva quando ninguém nota ele quando ele falha em ser coisas que ele acha que merece ser. O que você está usando? Por que um capo com um pão em seus socos? Bem, eu acho que ele é apenas... ...diferente. Tudo ainda fica pior quando o primo Christopherson aparece. Que é melhor em tudo o que o Ash quer ser bom. Olha, o Ash não tem exatamente um problema. O problema que ele está criando por conta própria vem do fato que ele está querendo fingir que é igual a todos. Igual ao seu pai, que foi um atleta. Igual aos seus colegas que jogam bem. Essa mesma jornada é difícil pra ele. E ver alguém simplesmente fazer tão fácil faz ele realmente se sentir mal. Por que uma pessoa que acabou de chegar consegue ser a pessoa que ele trabalhou anos pra tentar ser? É porque... ...você acha que eu não sou bom em qualquer coisa? Bem, talvez você está certo. Obrigado. E esse é o tema principal do filme. Identidade. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, já tivemos essa sensação. Sentimento de não pertencer em um lugar e querer mudar nós mesmos pra fazer parte de um grupo. Quanto mais velho você é, mais chance de sentir isso. Uma hora chega. É inevitável. Por não saber onde fazer parte, o Ash acaba descontando no Christopherson e todo mundo ao redor dele. Em uma das cenas mais emocionalmente carregadas que não tem diálogo, expressões ou até uma mudança de câmera. É emocionante porque você sabe exatamente o que cada um está sentindo. Toda vez que eu chego nessa parte me dá uma sensação estranha. Pode parecer uma cena onde duas pessoas que não se gostam estão se enturmando. Quando na verdade é meio que o contrário. Christopherson está chorando não por causa do bullying que ele está sofrendo. Mas sim porque ele está ali por causa de um problema familiar que ele está passando. Pelo fato de ele estar em um lugar novo, ele também se sente em um lugar errado. Que ele quer voltar a sua vida antiga e ser aceito. Coisa que ele claramente não tem nessa nova casa. Ash entendendo isso, não conscientemente. É um passo pequeno para o arco que ele vai ter com o passar do filme. Essa busca que os dois personagens, o Mr. Fox e o Ash tem, é o que causa problemas para todo mundo ao seu redor. O Ash desconta sua frustração com todos ao redor dele. Mr. Fox acaba destruindo a vida de todos os animais porque ele não conseguiu enxergar as consequências de seus atos. Um monte de animais bons provavelmente vão morrer por causa de você! Essa busca de voltar a ser incrível faz com que o Mr. Fox prejudique todos ao seu redor mostrando o quão narcisista ele é. Mas tudo isso leva ao final do filme onde o Mr. Fox tenta descobrir o lado selvagem de cada um deles e fazendo cada um deles parte do processo porque cada um é diferente e por isso são especiais do seu jeito. Essa cena serve para indicar que o Mr. Fox agora não se importa em ser o especial ou o melhor de cada um deles mas sim que todo mundo é especial e fantástico do seu jeito. O Ash também aprende a se aceitar por ser diferente para de tentar impressionar os outros e passa a ser exatamente o que ele quer acabando assim com seu arco de aprendizado que ele teve desde aquela cena. Eu sou apenas... o Michael Ash finalmente aprendendo a ser quem ele é a gente só tem uma coisa faltando o próprio Mr. Fox Muita gente até hoje discute a mensagem dessa cena e o porquê dela acontecer do nada e ter tanta importância. A minha interpretação e o consenso da maioria é que o Mr. Fox finalmente aprendeu a balancear seu lado selvagem com sua vida... normal. Durante todo o filme, Mr. Fox fica se dizendo ser um animal selvagem mas ele abandona isso para ter uma vida normal com sua família e durante o filme ele também diz que tem medo de lobo ou seja, ele tem medo da mesma coisa que ele acha que é do que ele era suposto a ser. Se comunicando olho por olho com seu medo ele aprende a finalmente respeitar quem ele é um animal selvagem dando assim a última mensagem que o filme quer passar seja quem você realmente é. Mas agora que você entendeu o objetivo do filme qual o lance de ser tudo tão centralizado assim? Por que tudo é tão amarelo? Por que o filme começa como um livro? E como diabos um filme pra crianças tem pessoas fumando armas e desmembramento do seu personagem principal com sangue e tudo mais? Bom, pra você entender tudo isso você tem que entender o diretor do filme. Agora tem uma coisa que não é central e sempre me deixa irritado é esse botão vermelho com o nome INSCRIVA-SE NELE ele deveria ser cinzo e com escrito não acham? Se vocês pararem pra pensar esse filme parece mais uma pintura do que um filme em si certo, as coisas se movem tem cenas mas todas as cenas acontecem com ângulos retos seja de perfil dos personagens ou diretamente de frente aos personagens isso é uma característica não só desse filme mas de todos os filmes de Wes Anderson todos esses filmes seguem essa mesma estética com cada fundo parecendo totalmente reto como se a câmera só tivesse a possibilidade de se mover em ângulos de 90 graus isso obviamente é proposital porque existem maneiras de fazer câmeras parecerem mais livres e realistas Wes Anderson porém escolhe esse tipo com o objetivo de parecer o mais artificial possível enquanto outros diretores e filmes tentam ser o mais imersivo possível e te fazer esquecer que está vendo um filme Wes Anderson te tira do filme com o objetivo de lembrar que tudo o que está acontecendo é apenas por diversão por isso que eu digo que esses filmes parecem pinturas você aprecia as cores pelos estilos e pelo foco mas não deixa de pensar que o que você está vendo foi criado e feito por humanos o tempo todo esse é o objetivo desses ângulos retos do lado isso provavelmente iria te fazer pensar que esses filmes não são imersivos ou não são emocionantes porque você sabe que nada é real mas desde quando se te impediu de gostar de algum filme? eu sei que um cara roxo com a luva que pode apagar metade de todos os seres vivos não existem eu sei que uma menina de cabelo azul não foi realmente para um mundo de clones a diferença é que ao invés de disfarçar esses aspectos que fazem o filme parecer artificial ele abraça esses aspectos e faz os filmes do jeito mais único possível para parecer exatamente o que são uma fantasia uma história criada por um ser humano e contada para você essa perspectiva faz tudo parecer tão fantasioso e ficcional como a ilustração de um livro com movimentos não naturais e retos mas aí é que esses filmes te pegam pelo fato de ser tudo tão artificial quando existem momentos emocionantes parecem realmente emocionantes porque acontecem do nada é um choque sair de um mundo super artificial para algo mais pessoal e realista um momento real e emocionante cheio de humanidade é um contraste muito grande depois de um monte de cenas artificiais que nos faz lembrar que por mais que a gente esteja investido nessa história ainda é uma história que está sendo contada para você juntando esse toque emocional vem aquilo que faz esse tipo de filme parecer um livro animado o fato que nem tudo é tão explicado a gente não sabe onde esse filme se passa ou em quando se passa ele não deixa de contar isso por falta de tempo mas porque ele prefere colocar momentos mais pessoais em cada cena que por mais que não se eva de nada no final do filme faz parecer que esses personagens realmente tem seus gostos e personalidades seja esse cara andoninha que sempre está falando no celular ou como os vilões do filme tem características totalmente relevantes esse tipo de coisa não adiciona nada mas faz a exposição desses personagens não parecer uma perca de tempo ou genérica porque é tão diferente e único que faz não só ser divertido como te faz pensar no universo além do filme assim como um livro ele te faz encher os buracos de informação com suas próprias ideias por isso eu não considero o Fantástico Zé um Raposo como um filme para adultos ou para crianças é um filme para adultos que uma vez foram crianças a imaginar o mundo de um jeito totalmente fantasioso e fora do comum com a liberdade de uma mente infantil mas ao mesmo tempo tem uma visão do que é ser um adulto cheio de incertezas e ansiedades mas para crianças é um balanço perfeito não balança muito para a esquerda não balança muito para a direita é bem centralizado além da mensagem clara que o filme tem de aprender a respeitar quem você é e tentar viver do jeito que você acha mais confortável sem se importar com o que os outros pensam porque no final das contas a vida é sua não deles tem coisas que podemos tirar do próprio diretor do filme ele fez algo totalmente diferente do tipo de filmes que a gente tinha na época não tinha cenas de ação ou se passava em outro planeta foi só um filme que conta a história de uma família pequena de raposos e seus problemas pessoais que de algum jeito consegue ser um dos filmes com mais coração já feitos é... o filme foi uma bomba no cinema que fez apenas 4 bilhões mais do que o filme custou que juntado com o marketing provavelmente foi bem menos porém, o que você preferiria ser? um filme incrível que é falado anos depois como um bom exemplo de um filme sensacional? ou um filme que faz sucesso no cinema mas é esquecido depois de uma semana? se você escolheu a última o diretor do filme fez um filme pra ele um filme que ele gosta então cada frame, cada escolha foi feita com carinho e motivação assim como os escritores de Salt Park, Trey Park e Matt Stone que só fizeram o primeiro curta de Salt Park porque eles queriam fazer os amigos rirem Wes Anderson usa a liberdade que tem pra fazer uma coisa que ele adora ver isso que era pra ser um cinema, fazer um filme que você quer fazer, que acha que vai fazer diferença no mundo, não um produto feito por uma empresa grande pra vender mais e te fazer empolgado pros próximos filmes Anderson usa a ideia de não fazer nada com o objetivo de ser popular mas sim porque ele gosta e pelo prazer e carinho de fazer filmes que eventualmente o público vai ver e vai ser o mesmo público que aprecia seus filmes do mesmo jeito que ele aprecia cinema em geral é por isso que existem mais e mais vídeos de canais de cinema que vivem analisando os filmes de titã de estudar o estilo de filmagem e cada um deles pega milhares e milhares de views porque ele conseguiu fazer o seu estilo o seu estilo e por mais que ele continue fazendo o filme eu não acho que nenhum deles vai chegar perto da obra-prima que é Fantastic Mr. Fox se vocês não perceberam até agora eu amo esse filme e pra mim sempre vai ser o meu filme de stop motion favorito de todos os tempos e isso se deve porque o diretor só queria contar uma história ele não queria fazer um monte de dinheiro ele só fez o que queria e isso é mostrado no resultado final com um dos filmes menos cênicos de todos os tempos esse filme tem uma mensagem tanto para adultos quanto para adolescentes e diferente de filmes bons para crianças que podem ser aproveitados tanto por adultos quanto para crianças Fantástico Senhor Raposo tem uma mensagem que adultos e crianças devem ouvir esse filme pode ensinar para adultos e crianças que ser diferente não é normal é especial então não se sinta mal por não tem nada igual a alguns outros talvez você só seja diferente Matt o que que foi isso foi a coisa que aparece no filme não eu sei mas porque você fez isso como assim e eu não posso fazer o que o personagem fez você não pode simplesmente pegar algo de alguém e fingir que é seu eu não posso ser uma referência ao filme eu sei mas você não pode fingir que é seu colocar onde o vídeo começa a ideia de falar o que eu quiser não é assim que o mundo funciona E aí 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 E aí